Fala comunidade, tudo bem? Hoje estamos aqui na First, uma empresa de tecnologia e inovação do Grupo Santander, um super parceiro da GIO, e hoje nós vamos mostrar tudo pra vocês, todos os detalhes desse lugar aqui que é incrível, além, é claro, de bater um papo tech que eu sei que vocês sempre esperam por esse momento. Então, chega de enrolação e bora lá? Mari, muito obrigada por aceitar que vai ter um papo com a gente, e agora a gente quer saber, conta um pouquinho sobre o seu cargo, quanto tempo você está aqui no Santander, a gente quer saber tudo. Maravilha, então vamos lá, vamos revelar os segredos, eu sou Mari Balesta, e eu vou falar que eu sou gringa, porque o pessoal já vai descobrir logo, logo, então de uma vez, eu sou venezuelana, mas eu cheguei no Brasil em 2006 para o Santander, então sim, tá? Então eu comecei a minha carreira no Santander, toda a parte de negócio do Santander, passei por todas as áreas, e em 2017 eu fui trabalhar no segmento de tecnologia pura, e a partir desse ano até agora eu estou no segmento de tecnologia. Hoje eu sou a rede de estratégia Ops da First, que é a empresa de tecnologia do Grupo Santander, e eu estou faz cinco meses, então recém voltei para o Santander, mas muito animada, porque os desafios são enormes, e a gente está realmente querendo fazer grandes transformações. Ou seja, é pouco tempo, mas é uma longa caminhada. Opa, com certeza, e conhecendo também esse entorno, então já é caça-ovelha, né, mais com desafios absolutamente novos. Com certeza. E Mari, conta para a gente, você falou que você chegou agora recentemente no time de tecnologia, conta para a gente como são os desafios aí desse time. Bom, então, basicamente, o mundo de tecnologia vem nos transformando todos os segmentos, todas as indústrias, a gente vê que cada vez mais a tecnologia é um acelerador de resultados de negócio. Então, faz muito sentido, né, que as empresas, elas invistam, e não só as empresas, quanto as pessoas começam a ter carreiras cada vez mais associadas à tecnologia, porque eles vão ser componentes fundamentais para o nosso dia a dia de trabalho, para poder a gente ganhar mais capacidades, para poder escalar as formas de entrega. Então, em realidade, quando a gente fala do próprio contexto de tecnologia, ele está sendo cada vez mais acelerado, a digitalização trouxe essa aceleração, e o que nós estamos aí sofrendo de todo esse potencial que a tecnologia traz para o mundo dos negócios. Exatamente. Mari, você falou sobre a gente se capacitar, tem bootcamp aí aberto, né? Conta um pouquinho aí para a galera sobre as habilidades que eles vão desenvolver nesses bootcamps, que são quatro trilhas, né? Quatro, e aliás, uma mais interessante do que a outra, né? Exatamente. Porque, de fato, o que a gente está tentando trazer com esse cardápio de bootcamp, é capacidades que a gente pensa no que vão ser os profissionais do futuro. Então, quando a gente fala de quais são essas competências, competências, um, primeiro, é poder resolver problemas complexos. Porque a gente está em um mercado em que não está fácil desenvolver soluções. Então, nós precisamos saber lidar com problemas complexos para soluções simples, mas em problemas complexos. Essa é a primeira competência. Outra competência, a gente, como estamos falando do mercado, que vai ter a tecnologia como base, Então, os fundamentos de como a gente resolve isso com tecnologia, também é uma das coisas que a gente quer estressar dentro dessa missão de bootcamp. Muito importante. Muito. E, quando nós falamos de outros temas, tem as novas tecnologias, né? Então, aí vem todo o tema de IA generativo também sendo trazido como parte desse cardápio de bootcamp. Que está super em alta. Super. E isso, de novo, é uma revolução que vem para os próximos anos. Então, todo profissional do futuro vai ter esse contato com o que é o poder da inteligência artificial. Então, nós temos que saber lidar com isso. Com certeza. Mas, o mais interessante de toda essa oferta aqui, de aprendizagem, é que nos prepara para poder trazer resiliência no seu dia a dia. Resiliência, que significa a capacidade de nos adaptar. Então, hoje temos isso. Amanhã teremos outras tecnologias. Mas, é o pensamento de como a gente, a partir da tecnologia, consegue fazer um dia a dia de trabalho. Não precisa ter medo. É só se capacitar, né? Quem tem medo, gente, não tenha medo. Vá com medo mesmo. Mas, o importante é que, assim, ninguém vai saber tudo. Em nenhuma circunstância, menos nessa lógica de sociedade. Onde as novidades vêm, vêm e vêm. Então, o que nós temos que ter é a capacidade de aprendizagem contínua. Mari, a gente quer saber qual é a dica de ouro que você daria para quem está entrando nesse mercado de tecnologia. É curiosidade e não desistir. Não desistir porque, de fato, vão ter desafios para a gente enfrentar o tempo inteiro. Eu falei dessa capacidade de se reinventar. Quem trabalha em tecnologia tem que ter. Tem que ter conhecimento de novas tecnologias, de novas bases, de novos formatos de linguagem. Então, tudo isso é uma reinvenção contínua. Mas, não pode ter medo. E aí, a residência é não ter medo. É ir e enfrentar esse novo desafio com muita capacidade de adaptação. Então, eu acho que essa é a palavra-chave. A gente se adaptar. Se adaptar. Curiosidade, não ter medo e adaptação. É isso aí. É isso aí. E agora, manda um recado para o pessoal que ainda não se inscreveu no Bootcamp e que está perdendo tempo. Sim, não. Aliás, corre agora. Porque a gente precisa de você aqui no nosso Bootcamp. Então, vamos lá. Confia em você mesmo e vá logo para se inscrever. Muito obrigada, comunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?